Boa tarde, pessoal! Quem aí sabe mexer no computador, levanta a mão! Eu vou ensinar vocês a navegar na internet. Olha aí na tela que tem um ezinho azul. Eu quero que vocês pegam o mouse e cliquem nesse botãozinho azul. Vamos lá, Jack, vamos lá! Calma aí. O Internet Explorer não pode exibir a página da web. Temos um problema de conexão. O que será que está acontecendo, hein, Bruno? Ah, entendi. Seria esse? Cabo da internet? Mistério! Mais da metade da população brasileira é analfabeta digital. O que é isso? Não domina o computador. Neste espaço em Soteco, Viana, deveria, repito, deveria estar rolando um programa para minimizar esta realidade. Só que os computadores chegaram há 11 anos e continuam desconectados. A prefeitura, junto com o governo federal, cedeu esses equipamentos para aqui há 11 anos. Só que eles até hoje estão aí parados. A gente não tem conexão nenhuma com a comunidade aqui, porque era para estar aqui fazendo curso, né? Mas como a gente, a comunidade, não pode botar a mão nos equipamentos, a gente tem que ficar aguardando a prefeitura a ter a boa vontade deles vindo aqui para estar inaugurando isso aqui. Agora, vocês precisam de uma ajuda para poder manter o espaço também, porque vocês, infelizmente, não têm condições de manter tudo isso aqui funcionando, né, presidente? Isso, porque, infelizmente, não tem como bancar a energia e a internet. Hoje, nós já bancamos do nosso próprio bolso, nós da entidade. Nós temos aqui um projeto da menina das escolas aqui, do futebol, que poderia muito bem estar aqui. Nós temos dois voluntários que já se propôs, se tiver o pago, ele vem cá para dar as aulas de informática para os meninos aqui da nossa comunidade e demais moradores. Dona Deli, a senhora está com quantos anos? Eu estou com 57 e vou fazer agora em abril. 57 anos. A senhora sabe mexer no computador? Não sei. Nada? Nada. A senhora se sente mal com isso? Muito mal, muito mal. As pessoas que hoje não acompanham a juventude, eles ficam para trás. O jovem hoje, não tem um lugar para ir, estão fazendo o quê? Estão indo para o mundo das drogas, do crime. Então, se tiver um lado para saber mexer no computador, divulgar a mente deles com outras coisas, eles vão pensar no mundo ruim. Porque tem criança que está na escola, pode sair da escola e vir para cá, fazer um curso. Pois é, Ingrid Torino, a pergunta que fica é a seguinte. Será que a prefeitura vai esperar todo este equipamento virar sucata? Legenda por Fábio Jr Laboratórioжico